Foi R$300 que eu gastei? Não sei, quanto foi? Quanto foi? Dois Você falou R$300, acho, nas últimas gravações Gastei mais de R$300 Em doce lá na loja da Hershey's Em Nova York Endoidei, meu Deus, podia nem ter gastado tudo isso Lá foi o lugar que eu mais gastei Porque também era o lugar que tinha mais variedades, né? Eu fui na loja da M&M's também Mas não tinha tanta variedade lá Só tinham dois sabores diferentes Que eu acabei provando já E não curti muito não E eu vou mostrar pra vocês tudo que eu trouxe E depois vocês deixam nos comentários O que vocês querem ver Eu experimentando por aqui Gente, dá só uma olhada no tanto de coisa Que eu trouxe da Hershey's Só não trouxe mais porque eu já tinha gastado Muito mesmo Vou passar por vocês aqui Primeiro pra mostrar pra vocês esses Hershey's diferentões Acabei pegando dois de cada Pra dar de presente também Tem esse Hershey's Chocolate Hazelnut que é com avelã Esse daqui que é de caramelo salgado, né? Com pedacinhos de toffee Esse de algodão doce Esse de cookies and mint Que tem um pedaço de cookies E o chocolate deve ser um chocolate branco Com... saborizado com menta Esse strawberries and cream Que tem uns flakes Deve ser de morango, né? E tem o... o morango assim O sabor de morango no chocolate E esse de birthday cake Que vem com esses confeitos Esse é só da linha Hershey's Aí do Reese's também tinha de tudo lá do Reese's Eu peguei esses dois que eu nunca vi Reese's Creamy Que é o Reese's normal Só que ele vem cremoso por dentro Então deve ser maravilhoso Esse Crispy Crunch Que também pareceu ser muito gostoso E esse aqui que eu tô na maior expectativa Aqui que é tipo um snack cake É tipo uns bolinhos assim de Reese's Parece ser muito bom E olha que fofura, gente Essa canequinha do Reese's Tem esses aqui que eu nunca vi na vida Só que, né? Tava lá Vamos pegar pra experimentar Tava em promoção também E esses são todos tipo de amendoim, né? Só que são diferentes Esse daqui é com... Crispies de amendoim e caramelo Esse daqui é com amêndoas também, né? De nougat de amêndoas E com white food E também tem caramelo e amendoim Esse daqui tem crisps de chocolate E de peanut butter E, claro, de Kit Kat também tinha alguns, né? Só que... Tinha de birthday cake, na verdade Só que eu acho que eu já tinha provado uma vez Não tinha curtido muito Aí eu peguei esse de churros Que eu também não sei se eu vou curtir Mas eu fiquei super curiosa Tive que trazer Esse York que eu provei Mas faz muito tempo atrás Ele é de menta E eu adoro chocolate com menta Então é isso, gente Gastei muito E olha que eu nem peguei Tipo, camiseta Bonecos Essas coisas Só chocolate mesmo E ainda faltou um monte de chocolate Que eu queria trazer Mas acabei tendo que escolher E aí? Se vocês pudessem escolher três deles Quais seriam? E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até a próxima! Olha só